Ora, muito bem, o trânsito em Lisboa não está brilhante, no Porto está bonzinho, mas aqui por Lisboa ainda há de facto algumas resistências, como costumam dizer os jornalistas do trânsito. Eu estou muitíssimo bem acompanhada pela Mónica Gonçalves da Grigi, Malhas de Cortiça, a Mónica que veio de Lisboa e é de Lisboa, por isto é que eu não esperava, porque eu esperava que a Mónica, sendo uma defensora aqui da cultura tradicional portuguesa e de facto os produtos nacionais na sua expressão mais profunda, fosse oriunda de fora de Lisboa, mas não, nasceu em Lisboa. Como é que lhe surgiu este apelo para os produtos tradicionais? Bem, isto tem a ver com o meu tempo de estudante, que eu tirei o curso do ModaTex de Lisboa e na altura tive a oportunidade de ir para a Itália fazer um estágio e nesse estágio tive a grande oportunidade de lidar com materiais naturais e nasceu aí então o bichinho de começar a explorar esta parte. Portanto, pensou, ora bem, eu estou aqui a lidar com materiais naturais, estou a Itália mas eu sou portuguesa, deixa-me ver o que é que o meu país tem que eu possa aproveitar. E então, quando voltou para Portugal, o que é que já vinha na sua cabeça? Retomei novamente aos estudos, eu tinha para uma disciplina que fazer um trabalho para uma marca e na altura, quando eu estava um pouco confusa, não sabia o que é que eu deveria apresentar, passei por uma lojinha de cortiça e pensei, bem, este material é extraordinário, tem imensas características, porquê é que eu não pego nisto? Pensei, então e se eu conseguisse fazer malha? Malha isso quer dizer fio? Então comecei a minha pesquisa em relação a como poder trabalhar a cortiça como malha. E então a partir daí... Malha quer dizer fio? A malha que, para ser feita, nasce sempre de um fio. De um fio. Exatamente. E depois, com esse fio, permite fazer várias coisas, várias malhas, não é? Exatamente. Naturalmente a Mónica já nos vai continuar a explicar este percurso, mas eu chamo a atenção porque a Mónica está de facto vestida com um bolero que é uma capa, que é exatamente de malha de cortiça, não é? E aí é possível notar mesmo o fio da cortiça, não é? E vejam como um material que até há pouco tempo foi tido como um material rústico e rude, se transforma num material tão fino, numa renda, não é? E depois, curiosamente, a Mónica está vestida com uma saia de borel, também um material tido como rústico, mas que aqui está da maior elegância, e os botões de cortiça. Exatamente, os botões são em cortiça. Deixa-me só explicar o borel, eu escolhi este material também, porque embora a sua composição seja completamente diferente da cortiça, porque é um material fibroso, o comportamento é exatamente igual. Ah, é? Então. Mas os dois complementam-se. Para começar, são os dois impermeáveis, e a nível de estrutura e comportamento, quando passa uma peça de vestuário, os dois caem exatamente da mesma forma, e assim complementam-se. Portanto, é possível realmente desenhar e cortar, tendo em conta a forma como o material depois se adecua aos corpos. Exatamente. Muito bem. Então, descobriu a cortiça, pensou e conseguiu transformar a cortiça em fio, e depois? Entretanto, na altura ainda estava a estudar, apresentei a ideia no curso, os professores foram extraordinários a apoiar, acharam uma ideia muito boa, e então eu quis ir até mais além. Sim, e concorri ao concurso do Back of Friendly e do Portugal Fashion, para ter algum feedback de como é que seria a aceitação da malha. Foi excelente, a ideia foi premiada, ganhei o primeiro lugar e... Foi em que ano, foi em que ano? Foi em 2012. Portanto, estamos a falar de um tempo muito recente, portanto há cerca de um ano e meio, que realmente viu a sua ideia e o seu talento reconhecidos pelo Portugal Fashion. Exatamente. Muito bem, mas não parou. Não, a partir daí... Pois claro que não, e então? A partir daí comecei a receber imensos contactos, o primeiro foi da Cork & Co, que eu costumo dizer que são os padrinhos da Grigi, que me convidaram a fazer uma coleção toda, ela em malha de cortiça. Portanto, a Cork & Co, que é exatamente o quê? É uma marca que se situa na Rua das Salgadeiras, no bairro Alto, que vende só produtos de cortiça, de uma excelente qualidade, e então abraçaram o projeto da Malha, convidaram-me a fazer essa coleção, a partir daí as coisas começaram a aumentar, começaram a existir imensos contactos, as pessoas a procurarem, muito interessadas... Aí já tinha a marca Grigi? Não, foi aí que nasceu a Grigi. Portanto, a menina, com o crescimento da procura e o crescimento das suas ideias, dos seus projetos, disse, não, eu estou bom, mas é fazer uma marca, deixa de ser a Mónica Gonçalves, de facto o nome, e passa a ser a Grigi. Exatamente. Grigi é algum nome especial? É, porque Grigi significa, Grigi é cinzento, e cinzento significa força interna que suporta maus externos, e eu abri a empresa em plena crise, com uma perspectiva super positiva, e fazia todo o sentido ter este nome, ter um significado tão forte. Muito bem, e te faz todo o sentido, de facto, a verdade é que criou uma coleção, a coleção é exatamente o quê? Que peças é que tem a coleção? A coleção tem desde o estilo mais comercial, a um estilo mais elaborado, mais trendy, experimental, porque a Grigi, acima de tudo, eu costumo dizer que é um laboratório, onde se manipulam os materiais, todos eles naturais, então é uma coleção que tem vários tipos de linguagem, mas tem desde casacos, saias, camisas, acessórios, temos boinas, turbanos, enfim. Já vi, tem boinas, tem fitas de cabelo, tem até um porta-telemóveis, não é? Mostra lá, mostra lá. Exatamente. Mostra lá, não tenho aqui o meu telemóvel, já vou pedir para me o trazer, e ficou ali na mesa, na mesa de cartas, porque, não, mas no meu não cabe, isto para i5 não dá, para i5 não dá, deve ter vários modelos, vários tamanhos, é, porque isto como vêem, e depois o que a malha de cortiça tem, é que não, é muito resistente, e portanto não é uma malha que permita flexibilidade, nós sabemos exatamente com aquilo que contamos, portanto, acaba aqui, um telefone tem este tamanho, não dá, de facto, para, embora ela seja resistente e possamos fazer aqui muita força, tem que haver aqui números adequados. Muito protetora para os telemóveis, eu estava a ver, porque o meu passa a vida a cair, e portanto se eu tiver o meu resultado a dizer, é bom para ti Maia, pois é, porque o meu telefone passa a vida aos tombos. Mas, eu usei aqui este, diria aqui assim, para vermos este protetor de telemóveis, porque a sua colação é muito versátil, vai desde a roupa às coisas práticas, às coisas do dia a dia. Exatamente, temos essa preocupação de conseguir chegar a vários tipos de necessidades, a vários tipos de público, e então, semana a semana, a Grigia tem sempre mais novidades para apresentar. E onde é que é o laboratório da Grigia? O laboratório da Grigia fica ali, junto ao Largo do Carmo, na Rua do Duque, onde nós fazemos a experiência, onde a equipa trabalha toda. E já é uma grande equipa? Já, já somos cinco membros. Meu Deus, estes maniquis nós vamos ver, não são da equipa? Não são da equipa. Não, não. Não são da equipa. Mas vamos então ver aqui algumas das soluções da Grigia. Eu vou pedir à Mónica que me ajude aqui na locução deste desfile, dizendo não só o nome das maniquis, como o que é que podemos ver. Está bem, Mónica? Faça de conta que é apresentadora. Hoje não tenho o Nuno Graciano, portanto, apoio-me em si. Mónica, vamos a isto. Pode entrar a primeira maniquis, se faz favor. A nossa Márcia tem o trecho, todo ele em Borel, em que todos os pormenores interiores, que ela não pode mostrar. Este casaco é em Borel? Exatamente, e o interior é em cortiça, tudo o que é pormenores, banhinhas. A mala também é em Borel e cortiça. Exatamente, exatamente. E depois tem uma bota também em cortiça, não vale a pena ficar aí, pode chegar-se mais para aqui. Pronto, aí, aí, muito obrigada. Ora, que bonita, sim senhora. É uma linha de clássica. De facto, há coisas extraordinárias, porque este casaco é de uma elegância tremenda. O Borel, que sempre foi usado, enfim, no campo, para trabalhos mais rústicos. Exatamente. Mas, naturalmente, um material muito resistente e muito protetor, também do frio. Porque eu arrisco a dizer que quem compra um casaco deste tem casaco para o resto da vida. É, mas é exatamente isso. A menos quem gosta muito, isso é que não convém. Mas quem conseguir manter a linha, tem casaco para o resto da vida. É, é uma das coisas que eu defendo. É que a Grigia tem que ter mesmo qualidade, porque, efetivamente, as peças não são com preço completamente acessível. E, para isso, eu tenho que ter... Já iremos ao preço. Exatamente. Primeiro, vamos ver. Muito obrigada pela sua presença. Se calhar pode ficar aqui atrás de nós, que é para fazermos aqui depois as quatro manequins. Ora, aí está muito bem. E vamos entrar a próxima manequinha, então. É a nossa Joana. A Joana, aí vem ela. Muito bem. Ah, eu estava a dizer que a Joana trazia uma mini saia e traz mesmo. Que elegante, de facto. É uma capa. Exatamente, um casaco de capa, que tem a bola em malha de cortiça. Giríssimo o casaco. Este casaco também torna-se bastante elegante. Um corte completamente diferente do French coat. Ah, mas com o pormenor de malha de cortiça, porque todas as peças têm algum apontamento em cortiça. Claro. A malha de cortiça faz um efeito muito, muito bonito. E isso não há dúvida nenhuma. E depois, realmente, aplicado ao Borel, que Borel aqui até parece um tecido chique, parece que a semida passa. Mas, de facto, está muito, muito bonito. Minha querida, faça favor de passar para aqui. Fica aqui a fazer-nos companhia e venha à próxima, se faz favor. Ah, temos uma manequim distraída. Ora, vá. Sim, senhora. Uau. Um pão de malha de cortiça. Uau, o que é isto? Que lindo, que lindo. É um pão de malha de cortiça. Tem um cinto que serve também de casco. Sim. Todo ele. Mas isto aqui, o vestido é de quê? O vestido é de algodão. O vestido é de malha de algodão. Exatamente. Pronto, é de algodão. E depois, este... Como é que a menina lhe chamou? É o poncho. Há um poncho de malha de cortiça. De malha de cortiça. Sim. Muito bem. Tem um cinto. Exatamente. Tem um cinto que pode estar ali ou se quisermos deixar o poncho solto, colocamos ao pescoço. Exatamente. Muito bem. E pode ser também utilizado como é sharp. Mas é muito, muito, muito bonito. Gosto particularmente deste modelo. Era um modelo que eu usaria facilmente com uma exceção. E tenho de dizer, eu tinha que pôr um salto alto. Isso porque, de facto, aqui as nossas manequins trazem uma bota em cortiça, que seguramente é muito confortável e também impermeável, mas que para a tia, para a tia, não dava. Não tem salto-salto, senão, ainda? Não, não, não. Então faça favor de criarem qualquer coisinha com salto alto, porque eu justificaria. Esta menina é elegante e, portanto, aguenta muito bem um salto raso. Mas nós mulheres que já começamos a ficar um bocadinho mais encorpadas, precisamos do salto para subir. E, portanto, este fato, depois com uma magnífica sandália em cortiça, uma coisa extraordinária. Ficava uma coisa do outro mundo. Muito obrigada, pode-te fazer o favor de ir. Que elegante que é, que bonito. E pode vir aqui para o lado. E, então, agora, a última manequim. A última manequim. Aí vem ela. Estamos, naturalmente, a dar a entrada. Aí está. Muito bem. Voltamos ao Borel. Exatamente. A Alessandra traz um colete pelo peito de mochila. Mas a Alessandra é muito nova. A Alessandra vai para a escola. Para aí, Alessandra, tem calma, tem calma. Anda ali mais um bocadinho. Aí, estás muito bem. Sim, senhora. Dá uma voltinha para vermos a mochila. Para, para. Agora, pronto, esta mochila está colada ao casaco. Exatamente, está incorporada no casaco. Ah. E isto é para dar início à nossa coleção de criança, que é no início que estamos a trabalhar. Deixa-me lá ir ver a mochila. Com licença, o meu revisador já sabe que eu desorganizo aqui tudo, que eu tenho que ir ver esta mochila. Olá, minha querida, bom dia. Ora, vamos ver aqui, portanto, isto abre. Exatamente. E depois tem aqui espaço para o lanche. Exatamente. Pois, que engraçado. Isto também é, Gi, sabe para quê? Já estou a imaginar isto num número mais, enfim, para adultos, para levar ao Rock in Rio, para levar aos festivais. Exatamente. Para levarmos tudo ali e não nos preocuparmos com mais nada. Exatamente, é dois em um. Exatamente. É, perfeitamente. Para a escola sim, mas não esquecer os adultos que têm as suas, enfim, as suas festarolas, os seus festivais, agora no verão. Também temos. E isto é muito útil. É, é. Sim, senhora. Muito obrigada, minha querida. Ficas ali, ficas aqui assim. Eu vou-te levar a andar, 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 andar. Olha, aqui é que tu ficas muito bem. Pronto. Sim, senhora. Mónica. E onde é que nós, então, podemos adquirir os produtos Gris? É, na nossa loja própria, que é na Rua de São Julião. Rua de São Julião que fica onde? Ali é uma transversal à Rua Augusta. Transversal à Rua Augusta, sim. Exatamente, fica mesmo perto do Terreiro do Passo, que tem uma semaninha a loja. É muito recente. Ah, abriu há uma semana. Sim, sim, sim. Ah, bom, desparabéns. Obrigada. Sim, senhora. Na Corquente Cão também, que todos os produtos... Portanto, no Bairro Alto, que é na Rua. Das Salgadeiras. Rua das Salgadeiras, no Bairro Alto. Que todas as nossas novidades de Malha de Cortiça, o primeiro ponto onde estão sempre é na Corquente Cão. É, é uma questão de tradição e também, se gás, há alguma gratidão, não é? Exatamente, exatamente. Que isso também é muitíssimo importante. E o que é que esperamos da Grigi? Sempre inovação, sempre qualidade e sempre a pessoa que passar numa semana, se passar na semana a seguir, já tem novidades. Exatamente. Nós sabemos, naturalmente, que trabalhar a cortiça e, naturalmente, adquirir um produto que é tão resistente tem o seu preço, não é? A qualidade tem um preço. Por exemplo, chega cá, minha querida, este bonito casaco com a mochilinha atrás e o capuz, portanto, que aqui, esta criança vai protegidíssima, não é? Contudo, para a escola ou para um fim de semana ou para um passeio com amigos, quanto é que custa, por exemplo, este casaco? Esta peça é das mais acessíveis, está dentro dos 140 euros. 140 euros, pronto. Obviamente, é uma peça muito resistente e, portanto, está a muito bom preço. Vamos ver, por exemplo, aquela capa, pode-se ir, querida, esta capa que eu gostei tanto, que tem aqui a gola também e que permite, realmente, pôr uma ganga, pôr o que se quiser, não é? Qual é o preço, por exemplo, desta capa? Este custa 340. 340, mas isto temos capa para a vida toda. Para a vida toda, exatamente. E isso não há dúvida nenhuma. Tem que ser limpa seco? Pode ser lavado com água, mas tem que ser água fria e à mão. Água, claro. Porque é de lã e para não se correr riscos da peça depois ter alterações. Claro, portanto, lavadinho à mão, com água fria. A minha casa, por acaso, lava-se muita coisa à mão. Porque eu acho que a lavagem à mão conserva muito mais os materiais do que a lavagem de máquina. E o que é possível, lavamos, de facto, à mão. Sim, senhora, muito agradável. Minha querida, se eu quiser ir a uma festa à noite e quiser, por exemplo, levar este poncho... Custa 220. 220, mas este poncho, já agora, deixa-me cá fazer aqui uma brincadeira, não é? Vamos lá, aqui, desapertar. Lá se vai uma unha. Não, 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 porque elas estão... Portanto, nós podemos abrir este poncho... E retirar. E ficar assim. Exatamente. E este cinto faz de cascola, podes pôr... Cá está. Portanto, pode ter aqui outras aplicações ou pôr no cabelo... Exatamente, exatamente. De facto, esta é uma peça muito versátil e assim também fica bonito. Deixa-me cá ver a imagem em televisão, como é que fica aqui aberto. O senhor realizador, mostra-me isto um bocadinho mais. O senhor realizador está agora a abrir o plano para ver-me. Estás a ver que bonito que fica aqui com este ar mais de cinto. Esse casaco também é muito lindo. A mala é oferta para quem compra o casaco. Depende do dia. Depende do dia. Muito bem, mas não é a Mónica que nós encontramos se formos à loja, que ainda está no laboratório. Não, é uma outra Mónica, que faz parte da equipa também, que está lá e que percebe imenso das fibras e que explica desde o início ao fim como é que as peças foram feitas aos clientes, porque é muito importante explicar todo o processo. Também clientes estrangeiros, com certeza. 90%. 90% estrangeiros que vão de Portugal, bem servidos e nunca mais se esquecem de Portugal. Burel e cortiça, temos aí mais algum material na calha? Temos a seda vegetal, a moer e depois temos agora os próximos segredos, que é nisso que estamos a trabalhar agora. Não conto, não conto, não conto. Não conto porque naturalmente virá cá depois apresentarmos a próxima coleção e os novos segredos. Para nós é muito gratificante e quando digo nós, reviro naturalmente a mim, ao Nuno Graciano, ao Correio da Manhã, receber estes jovens inovadores, empreendedores que naturalmente estimam o que é português e desenvolvem de uma forma brilhante aquilo que é português, dando novos conceitos aos materiais tradicionais. Para nós é um gosto receber pessoas como a Mónica, desejar-lhe naturalmente toda a sorte do mundo, se bem que a sorte seja também fruto do seu trabalho, não é? Imagino que trabalho muitas horas e convidar a Mónica para voltar cá, sempre que achar oportuno trazer-nos algumas coisas, porque de facto isto há coisas que valem a pena. Muito obrigada Mónica e naturalmente agora fazemos um curto intervalo, mas não se esqueça, Grigi, pode ser encontrada esta loja na Rua de São Julião, na Baixa, em Lisboa, perto do Terreno de Passo e portanto, mesmo que não compre, passe para ver, porque a Mónica também faz gosto, tem que vejam o trabalho dela independentemente daquilo que comprarem, porque não é só o lado económico que conta. Por isso Grigi, na Rua de São Julião e agora um curto intervalo.